Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como tirar as notificações do Chrome. Você não quer que o navegador Chrome envia notificações para vocês. Como tirar? Vamos direto ao ponto. Carlos, apenas te pedi, deixa o teu like nesse vídeo, se eu te ajudar. Se eu não te ajudar, vou ser sincero, deixa o dislike mesmo. Mas é isso aí, vamos direto ao ponto. Você vai no navegador do seu smartphone, o que é que você faz? Segura em cima dele e vai ter aqui, ó, informações do app. Você clica do lado, se você não tiver isso aqui, você faz isso aqui, ó. Vai na engrenagem, você vai procurar app aplicativos do seu smartphone, aplicativos e vai procurar o Chrome, certo? Você vai procurar o Chrome, vamos lá, Chrome, que dele, que dele, opa, não veio. Você vai pesquisar o Chrome e vai ter lá, você clica em cima dele e tal, aqui ó, por exemplo, aqui ó. Aqui ó, e vai ter informações do aplicativo do mesmo jeito, beleza? Bom, mas eu vou fazer daquele jeito lá, seguro, vou em informações, se você tiver essa modalidade aqui, claro que eu creio que deve ter. Se você não tiver, faça o que eu falei aí, vai lá na engrenagem, aplicativos e procura aplicativo. Vou em informações do app e aqui e tal. Quando você acessa essa telinha, vai ter pra vocês aqui, ó, notificações. Se você quer desativar, o que você faz? Você apenas faz isso aqui, ó. Exibir notificações, desativou. Ativar, vai estar pra você sim. Quer desativar? Pronto, desativou. O Google não vai enviar notificações mais pro seu smartphone. Espero realmente ajudar vocês. Até o próximo vídeo. E aí